O Palmeiras, o Palmeiras pra mim, pro Zé Elias, já é campeão. Sim. Será, será. E a gente não tem receio de falar isso, mas vocês estão ali... Já é, já é, não será. Não, pra mim já é campeão. Então a gente vai definir hoje em qual rodada será matematicamente campeão o Palmeiras. A gente tem até a telinha aí com a sequência do Palmeiras pra colocar. Eu já sabia, eu abri as tabelas aqui de Fluminense Internacional também pra gente ter. Você anda muito malandrinha. E olha aí, ó. Tem essa sequência de jogos, acaba fora de casa contra o Internacional, que nesse momento é terceiro colocado. Eu quero uma análise profunda aqui de quantos pontos serão feitos nessas rodadas e em que rodada o Palmeiras levantará a taça. Rafael Prats, ele está realmente pensando sobre o assunto. Pedro Ivo, então começa você esse debate. Já é pra cravar, Dani? Não, pode dar argumento. Vai ganhar do Botafogo, depois vai ganhar do Curitiba, depois vai ganhar do Atlético Goianiense. O erro com convicção é o que pode dar. Ó, pra mim vai ganhar do Botafogo, ganhar do Curitiba, ganhar do Atlético Goianiense. Empatar com o São Paulo. Exato, concordo. Ganhar do Botafogo? Ganhar do Botafogo. É porque o Galindo vai no estado. É porque o Galindo vai estar no jogo. Galindo vai no jogo. Galindo vai no jogo. Vai. Vai ganhar do Rafael. Ele é sempre baseado na nossa análise. Vai empatar com o Furacão. Mas o Furacão, esse jogo... Ô Dani, isso tudo aí se é palpite. Esse jogo do Atlético Goianiense, ele é véspera da Libertadores. Isso, o Palmeiras não perde mais. Aí o time... Antes da viagem pra Guayaquil. Terceiro time do Atlético Goianiense nesse jogo contra o time titular do Palmeiras. Eu acho que nesse jogo aí, dia 25 do 10, é contra o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, inclusive, ele joga em viagem. Que termina. Ele joga em viagem, porque já tem que estar lá por conta de data. O Zé está dizendo que vai ser campeão, então... Contra o Atlético Paranaense. Cuiabá. Vai ser campeão pra mim contra o Cuiabá. Eu vou falar Cuiabá também. Cuiabá dia 6 de novembro. Treze. Acompanhe. Dezesseis. Você acompanha, Prat? Acompanhe. Cuiabá dia 6 de novembro, porque vai ter gente pontuando. É contra o Atlético Paranaense, é muito cedo, gente. Cinco rodadas de antecedência, é muita coisa. Mas olha só. Contra o Atlético Paranaense, a briga não é contra o Atlético Paranaense. Tem que olhar pro Fluminense. Tem que olhar, talvez, até pro Corinthians. Não, eu estou falando porque o Zé e o Capita falaram que vai ser campeão contra o Furacão. O Zé está confiante. Mas o Zé tem motivo. Não, eu falei que é. Não, contra o Atlético Paranaense, pela maneira como o Atlético vai jogar. Eu falei os três pontos contra o Atlético. Porque mesmo sendo fora de casa, mas o Atlético totalmente voltado pra Libertadores. Eu estou apostando... Eu acho que o campeão termina contra o Atlético Paranaense. Eu estou acreditando no Palmeiras segurar essa vantagem. Porque os outros times também jogam. Sim. Os outros times também jogam. Tem uma sequência também difícil. Tem um outro aí que já está entrando só pra dizer que foi, entendeu? Não está mais entrando pra jogar, não. É, isso é verdade. Erro aqui, né? Errar aqui, mas tudo bem. E aí, contra o Atlético, nós estamos cogitando a vitória. Faltam quatro jogos. Nove pontos. Em quatro jogos, o Palmeiras vai perder três. Isso se ele mantiver a... Se os outros ganharem também, né, Zé? Os outros ganhando também. Fluminense e Inter, né? Tem que ganhar sempre. Eu acho... O Fluminense pega agora já o Atlético Mineiro no Mineirão. O problema é que o... É complicadíssimo. O problema é que o Palmeiras não dá sinais de irregularidade. Eu acho que o Palmeiras não perde mais. O Palmeiras, ele joga sempre... É com aquela linha... Eu não consigo, né? Com aquela mesma forma de jogar, com aquela competitividade que impossibilita. Porque até mesmo o cara que ele está abaixo dos ombros... Vai, você tem onze jogadores. Dois ou três, muitas vezes, não conseguem jogar na mesma altura que os outros oito, vamos dizer. Só que esses oito, eles acabam compensando essa irregularidade desse jogador. E o time mantém uma base, mantém uma qualidade. Que chama atenção pra esse lance, né? Na confiança e o momento, né? O Scarpa bate errado na bola, vira uma sugestão e o gol de um saqueiro, é isso. Que saia... Isso é realmente imagem de um time campeão, né? A jogada é ensaiada. E aquela história, essa foi. Todo mundo... Não, a Tuesta, fulano de tal, o Luandes de volante, a Tuesta... O Palmeiras vai lá e complica o jogo. Segura. Segura, consegue jogar. Só que no primeiro tempo. É natural, né? E faz o resultado. Todo time que vai jogar contra o Atlético Mineiro vai sofrer em casa. Quando o Atlético joga. Porque ele tem a pressão, ele vai sofrer. Depois ele soube se adaptar às dificuldades do jogo e jogou. No segundo tempo era pra ter feito dois. Poderia ter feito três com os contra-ataques. Até fez o dois, né, Cé? É, isso é verdade. Até fez o segundo. Entendeu? Coloca de novo pra gente a tabela, por favor. Porque eu falei que o Palmeiras não perde mais e acho que o Palmeiras não perde. E o Palmeiras não perde mais até o final do campeonato. Não perde. Coloca aí. Você quer rever, você quer rever. Não quero não, eu quero dizer em que rodada vai ser campeão. Eu acho que vai ser campeão contra o Fortaleza. Que isso? Um bom palpite. Um bom palpite. Excelente. Em casa, 35ª rodada ali, né? 35ª rodada. 30ª? 6ª, 7ª e 8ª. É, isso mesmo. Por que... Pra quem que o Palmeiras vai perder dessa tabela aí, Pedro? Olha, Dani, tivesse eu essa resposta, talvez eu não estivesse aqui nessa bancada. Estaria aí curtindo minha aposentadoria. Pode ir então, querido. Vai lá, tá? Outro dia a gente conversa. Mas eu acho que, por exemplo, você quer ver uma situação? Eu acho que o jogo contra o Atlético Goianiense fora de casa é um jogo embaçado. Contra o? Atlético Goianiense fora de casa. Você tem alguns jogos ali problemáticos. Entendeu? O próprio Fortaleza. Ainda que possa ser um jogo de título. Ainda que a Alianz Parque... Na segunda-feira, o tamanho da encrenca. Exato. Então, assim, não tem o América Mineiro? Acho que não. O Internacional América Mineiro, acho que a coisa já chega resolvida. O Atlético Goianiense demitiu o treinador, né? Agora, Fortaleza, eu tenho dúvidas. Atlético Goianiense, eu tenho dúvidas. São Paulo, acho que já vai estar numa marcha. Já sabe quando você já está chegando quase na viagem e reduz a marcha ali, Zé? Então, isso daí é uma situação importante que você está destacando. Como chega o São Paulo? É. Então, tem a final... De ressaca do título da Sudamericana. Mas ainda? Meu amor de Deus, quanto mais isso está chegando? Pelo amor de Deus, tem 10 anos. Nem o Nicolás estava de ressaca hoje, que ele estava bem ali. Não, nada disso. Só foi lá, por informações. Quatro semanas depois. Mas tem alguns jogos que são mais complicados. O que a gente está vendo aí e está pensando nos times que estão brigando lá em cima, que podem complicar o Palmeiras. E a gente pensa numa lógica, né? Os que complica são os que estão até um pouco mais abaixo. O problema é que... O Atlético Goianiense pode ser jogo de rebaixamento para tentar sair do rebaixamento. Por aí vai. Então, mas se nós estamos falando que o Palmeiras tem que jogar contra o Atlético Goianiense, imagina o que está passando na cabeça do Atlético Goianiense. Não, aí complica demais. O Palmeiras tem que jogar contra o Palmeiras. O Palmeiras preparando a semana toda para ajudar esses jogos. O Palmeiras preparando só para jogar o Campeonato Brasileiro. Vem com o time titular. Porque o Palmeiras tem uma característica diferente dos outros. Por exemplo, tem uma característica diferente do Flamengo, tem uma característica diferente do Fluminense. O Palmeiras, ele é um time sólido na defesa. Sim. Então, assim, ao mesmo tempo que ele é sólido na defesa, ele tem um contra-ataque mortal. Ele tem a possibilidade de... Ah, mas eu vou jogar fechado contra o Palmeiras. Tá bom, joga fechado. Aí você tem o Scarpa, você tem o Zé, aí você tem o Dudu. Você tem uma série de outras possibilidades que o Palmeiras tem, entendeu? Então, assim, se para o Palmeiras a gente está falando, nossa, jogar contra o Atlético Goianiense... Eu não sei, mas eu não acho a frase da Dani absurda, não, sabia? O Palmeiras não perde mais até o final. Não perde. E caso venha a perder, talvez depois da confirmação do time. É, saca. Caramba, já foi mais firme também, né? Não, porque... Ah, porque... Eu sou persuasiva, eu convenci ele. Eu sou persuasiva, já foi mais firme. Não, 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 eu não acho a frase absurda. Eu não acho a frase absurda, eu acho que tem jogos arriscados. A Dani tem bons argumentos, né? Fortaleza é um jogo arriscado. Mas no balanço das horas... Tudo pode mudar. Ah, exatamente. Qual vai ser o desenho do jogo? O próprio Botafogo. Galindo me mandou uma mensagem aqui revoltadíssima. Mas eu tenho razão, eu estou com ele. Eu acho que é o mais difícil. Ele ficou aqui revoltado. Galindo vai ser o Botafogo que vem de vitória. O Palmeiras tem duas derrotas no campeonato inteiro. Eu lembrei nem contra quem foram. O Palmeiras vem cilando. Constrói resultado, mas constrói resultado muito por ser um time que é. Por ser um time de um trabalho estabelecido. Mas não é o melhor Palmeiras da temporada. Mas ganha. É bom que se diga. Tudo bem, mas não é o melhor Palmeiras da temporada. Eu vou ficar. Então, acho que em algum momento... Esse desempenho pode não casar com o resultado. Só isso, Zé. Sim, mas sabe que eu acho que... E aí não é só a frase. O que eu acho legal, por exemplo, assim... Eu acho legal não, né? É interessante. Por exemplo, o Diniz, né? O Fernando Diniz contra o Corinthians, falou assim, o resultado foi injusto. Nosso time produziu, tal, e o Corinthians... Tá bom. Aí contra o Flamengo. Resultado justo. Ganhamos. E quem produziu mais? Flamengo. Flamengo. É verdade. Sabe, o futebol é aquela história da efetividade. E o Palmeiras não brasileiro. Quem produziu mais? Quem produziu menos, mas não é. No final é sempre o Palmeiras que vence. Quem é o efetivo? Quem é o que ganha? É aquela frase do Cássio. Prefiro jogar mal 38 rodadas e no final do ano ser campeão. É isso. O Palmeiras é isso. Ele oscila. Às vezes ele oscila, como o Pedro fala, e eu concordo. Ele oscila, tal, joga mal, tal. Só que ele tem uma oportunidade, às vezes, ele vai lá e faz o gol. Mas é bom a gente lembrar. Só que depois, pra fazer o gol, é difícil. Mas ninguém jogou tão bem o campeonato como o Palmeiras também. A regularidade. No momento, o Palmeiras, no primeiro turno principalmente, engatou uma série de jogos sem perder e muitas vitórias seguidas, jogando muito bem. Ganhando de times que, às vezes, marcavam mais atrás, times que tentavam marcar mais à frente, times que tentavam se fechar. O Palmeiras enfrentou diversos cenários diferentes e superou quase todos. Eu vou te perguntar, a derrota pro Ceará no começo do campeonato foi boa? Aquela derrota que faz bem? Não, chegou um. Em alertar, porque assim, nós estávamos falando, quando começou o campeonato brasileiro, que o Palmeiras iria jogar a primeira fase da Libertadores com o time reserva. Porque o time era... E acelerar o brasileiro. E acelerar o brasileiro. Primeiro jogo dentro de casa, pum, 2x0. É. Então, e perdeu o primeiro do Ceará. Aí foi batar com o Goiás, a gente voltava no tempo. É que a gente fala hoje de um time que lidera com 60 pontos, é fácil falar hoje. 60 pontos... Mas as dificuldades que ele passou... Pode ser, porque esse time, sempre que não teve dificuldade na quarta, domingo, respondeu bem. Sim. Teve dificuldade de domingo, quarta-feira respondeu bem. Isso tem um grande peso. Inclusive depois da eliminação, né? Que todo mundo tinha dúvida, falava, ah, agora tem que ver como é que o Palmeiras vai se comportar. Ele vai lá no jogo seguinte e fala, não, está tudo bem. Durou as 24 horas que o Abel sempre fala. E outra, a gente brincou aqui com a coisa da jogada ensaiada, capitão. Tem hora que também começa tudo a dar certo, né? É, ensaio fantástico. Assim, esse jogo, esse gol que o Palmeiras fez, que deu a vitória contra o Atlético, é isso? Você viu que passa o Scarpa, Fábio? O que passa, hein? É quando a confiança está em alta, enfim, coletivamente funciona. Olha, olha, olha lá, Fábio. Quando as coisas se dificultam, você tem um lance de sorte, né? Porque o chute do Scarpa que sai errado acaba caindo nos pés do Murilo, né? E aí tem o zagueiro também que tem a tranquilidade de empurrar para dentro, o jogador que também fez seus gols importantes. É aquilo que acontece com times campeões, né, Dani? Bem preparados, né? Que na maioria das vezes vai vencer seus adversários por uma questão tática técnica, né? De superioridade, mas quando se enrola um pouquinho dentro da partida, conta com esse tipo de lance aí que aconteceu entre o Scarpa e o Murilo. E depois desse jogo contra o Atlético, o Palmeiras, vamos pensar positivo? O Palmeiras tem o Atuesta. Ele jogou bem contra o Atlético. Jogou bem, também gostei. Recuperou. Eu também gostei bem. Já é um... Opa, peraí. Gostei desse jogador, já. O Palmeiras não teve o Everton, não teve o Gustavo Gomes. Ah, tinha sete desfalques. É, assim, eu falo assim, com relação ao sistema defensivo, mas mesmo assim conseguiu ter uma segurança defensiva, enfrentou um Atlético que tem jogadores renomados. Funciona, funciona muito bem esse Palmeiras. Dito isso, pra gente ouvir o Gabriel Jesus, que vai falar do Hendrik, vai ser campeão com quantas rodadas de antecedência? Então, eu vou com você, Dani. Eu achei que era contra o Atlético Paranaense, mas aí eu vou decidir em casa. O Palmeiras deveria decidir em casa aí, contra o Fortaleza. Ou seja, eu convenci o Pedro Hibbi que o Palmeiras não perde mais, convenci o Capitão que vai ser campeão com o Atlético Paranaense. Eu falei isso aí, eu falei isso aí, você não vai falar isso também, você não vai ser campeão contra o Atlético Paranaense. Mas é que é porque o sabor da conquista, o sabor da conquista definida dentro de casa, ela tem um peso maior, assim, contra o Fortaleza dentro de casa. Você também já foi mais firme, não tá com essa firmeza toda. Eu tô achando estranha essa mesa aqui. Se tiver mais uma hora de debate, o Palmeiras perde o título, Dani. Se tiver mais uma hora de debate, o Palmeiras perde o título. Não, se tiver mais uma hora de debate, eu acho que vai ser campeão com segunda-feira no Newton Sérgio. Bom, então aqui o pessoal é fechamento meu, vai ser campeão contra o Fortaleza. O Zé vai ser campeão contra quem, no Palmeiras? Eu acho que contra o Atlético Paranaense. Uma rodada antes ainda. Ali eu acho que com a vitória, possível a vitória ganha. Só falta você, Rafael Prato. Cuiabá. Quatro? Arena Pantanal. Pra frente, né? É uma depois do Fortaleza. Pô, mas que anticlima que sente aqui, vem um negócio no Allens, a fé, Cuiabá na Arena Pantanal. Só em por vez do Allens, você ficou com o torcedor, assim. Você manteve o seu... Obrigado, Zé. Não, campeão é campeão. Eu entendo que... Até porque a sua análise é técnica, né? É, não, campeão, gente. Ah, mas na Arena Pantanal, se na Arena Pantanal levantar o título, tá ruim? Não, tá ótimo. Mas se for em casa, é mais legal. Se for em casa, é mais legal. Ah, sim, o ambiente, claro. Mas o fã de esporte tá com você. Olha a enquete aqui embaixo, ó, Rafael Prat. Três rodadas de antecedência é o resultado. Boa. Eu fiz, eu mexi um pouquinho. Mexi um pouquinho? Mexi um pouquinho. Fala, Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus falou sobre a história dele, fez uma comparação, falou do Hendrik. A gente coloca agora esse assunto em pauta aqui. E depois eu vi, eu... Pô, craque, fenômeno. Quinze anos. Fez dezesseis, eu acho, agora, né? Eu com quinze anos, eu tava na Varza ainda. Ele já tá lá no profissional e eu torço muito pra ele. Torço. Acho que o Palmeiras tá fazendo o bem de colocar pra treinar, pra ir pro jogo. Porque eu lembro quando eu tinha dezessete anos. Dezessete anos. Eu fui pra um jogo no banco da Copa do Brasil com o Gareca contra o Atlético Mineiro. E só de estar no banco foi uma experiência, assim, pra mim, top. De estar junto ali, ter a sensação que eu poderia entrar num jogo. Foi top. Então, eu acredito que o Palmeiras vem fazendo um trabalho muito bom com ele. Também acredito, porque eu passei por isso, também acredito que a ansiedade dele deve estar gigante pra poder ter uma oportunidade de jogar. Tá aí, ó. Falando da história um pouquinho diferente, mas deixa ali o recado dele em relação ao Hendrick. Diante de tudo que a gente tá falando aqui do Palmeiras ser campeão, com quantas rodadas de antecedência vai ser campeão, tira mais uma vez o peso pra colocar o Hendrick em campo, né? A gente já falou aqui, colocar um jogador em campo com o time de desarrumação, colocar um jogador em campo hoje no Vasco, da base, pra carregar o peso de subir, é uma coisa. Colocar um jogador em campo no Palmeiras, campeão, tranquilo, é outra coisa. Então tá se desenhando o cenário ideal pro Hendrick jogar, não tá não, Pedro? Tá, eu só não entendi exatamente essa sua comparação. Palmeiras, tudo, Vasco, nada. Foi válida. A comparação, nada. A comparação, mas é bué. Vamos voltar ao Hendrick. A realidade não é diferente. Vamos voltar ao Hendrick. Eu sinceramente, eu sinceramente não acho que o Hendrick, dentro do processo que vem sendo feito, não acho que seja exatamente, ah, quando, sabe, quando passar aí, quando passar a festa, bota ele na rebaba aí, bota ele na ressaca aí, não. Não, talvez até antes. Exato, eu acho que se você quer inserir o menino, ele já vem sendo ali, né, colocado pra concentrar, pra viver o ambiente, pra viajar, pra estar no bestiário, estar no cabão, sentir uma frustração de não entrar, queria ter entrado e não entrei. Então, acho que você pode, em algum momento também, na construção, até o tal jogo do título que a gente debatia, você colocar o Hendrick, dar esse peso, e não é um peso ruim, é fazer com que ele vivencie essa situação. Mas tá vivenciando já, Pedro? Não, sim, sim, sim. Ele levado a um jogo, mesmo não entrando, ele tá vivenciando o ambiente do jogo. Você ter a oportunidade de vivenciar em campo também, pra mim, não é algo ruim, ah, vou esperar ser campeão pra botar o Hendrick, sabe, como ninguém mais tá olhando pra bola. Eu não vejo problema nisso, se houver isso. Eu não vejo problema, o que eu tô falando é, na minha opinião, dentro do processo, não é, coloca ele segunda-feira, tem que resolver, não. Mas dentro de um processo, você administrando bem, a coisa tá administrada. A gente pode falar que hoje, a situação do Palmeiras, ela não é de perigo, ela é de administração e condução até o momento de levantar a taça. Nesse meio termo aqui, eu acho que em algum momento você pode fazer o Hendrick viver também esse ambiente, que é um ambiente minimamente de, não entendo a mal, mas uma tensão do jogo, entendeu? Sim. A necessidade de fazer a bola girar, se encaixar num esquema, ser importante para o time, muito além de um ganhou campeão, bota aí 11 reservas. Eu queria ver o Hendrick nesse ambiente de, o caminho que ainda precisa ser trilhado ali com segurança, não fugir muito, tem que fazer o seu jogo, queria ver o Hendrick dentro de um Palmeiras precisando fazer o jogo dele. Sem pressa, sem pressa, inserindo, sem pressa. É, eu tenho uma visão diferente. Eu já penso que nesse momento o Palmeiras, é, o Palmeiras não tem essa pressa em colocá-la. Não, não é ter pressa, é aproveitar. E, assim, e é uma situação do Hendrick que tem muito mais uma empolgação externa, porque a gente quer ver como é que é, esse menino que é um fenômeno com jogadores com 18, 20 anos, como ele é no profissional. Profissional é uma outra história, é quase que um outro esporte. A gente só vai ver o Hendrick no profissional quando ele jogar no profissional, obviamente. Mas acho que o Abel Ferreira, aos poucos, tem levado para o banco, tem relacionado. Eu não vejo, assim, uma necessidade ou uma pressa, uma urgência de colocar. Não, vamos colocar o Hendrick segunda-feira no Botafogo, semana que vem. Não, 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 não é botar o Botafogo. A gente está falando em 10 rodadas para o final do campeonato? Sim. A gente está falando em 3 ou 4 rodadas antes? Se ficar para o ano que vem, não tem problema. Claro que não, mas em 6 rodadas, eu acho que em algum momento, se tiver uma oportunidade em 6 rodadas, oportunidade, não é tratar como solução para resolver o campeonato, uma oportunidade dele vivenciar também esse ambiente de quase título, de fazer resultado, de trilhar o caminho, pavimentar para levantar a taça, eu acho que é positivo. Eu acho que é positivo. Se ficar para o ano que vem, tudo bem, não é um problema. É o que a gente é difícil imaginar, entendeu? Mas eu acho que seria interessante. Porque pelo caminho que ele está tendo no elenco profissional. Então, assim, já foi adaptado ao treinamento, ele já foi convocado, relacionado para um jogo. Dificilmente o povo vai dar um passo atrás com relação a isso. A gente não pode perder esse diviso também, isso que é uma coisa importante. Eu acho que tem um equilíbrio. Não tem problema nenhum se ele não jogar nesses jogos mais importantes, como também não teria problema dele entrar nesses jogos. Eu acho que o caminho está sendo bem trilhado para ele, assim. Eu acho que o processo, sair da base, tudo que ele já conquistou, aí ele começar a treinar no profissional e tem-se um tempo para isso. Aí tem a primeira convocação ali para um jogo, e aí ele entende esse processo de concentração com os caras, e essa ansiedade do coraçãozinho bater mais forte aí para ele entrar no jogo, ele não entra, porque isso faz viver isso também. Então é um caminho que está sendo bem desenhado, e muito bacana a entrevista do Gabriel Jesus, né? Porque assim, ele viveu essa história também no Palmeiras, né? Então ele rasga elogios ao Hendrik, um pouco mais jovem que ele, até vivendo essa experiência. E a torcida, quem sabe que o Gabriel tem, e todos nós temos, para ver o Hendrik divertido no profissional também. Mas eu acho que para o garoto vai ser natural. É natural. Jogar com três partidas, faltando três, faltando seis, eu acho que para o garoto vai ser natural. Não faz diferença se, por exemplo, ele jogar com o título já conquistado, ou se ele jogar com um ainda para definir o título, não faz? Não, faz diferença para nós que estamos aqui fora, para o jogador não. É? O jogador ele vai entrar e vai jogar. Ele vai jogar, ele vai jogar da mesma forma, ele não vai mudar o jeito de ser. Ele vai jogar com três, faltando três jogos, vai jogar faltando quatro, faltando seis. O que vai mudar é a nossa expectativa. É a nossa expectativa em relação à performance dele. Porque se ele entrar, faltando três jogos, já com o Palmeiras ganhador de título, você vai falar assim, vamos ver se esse menino é bom, sem responsabilidade, sem nada. Você fala, vou deixar o cara jogar. Agora, se ele entrar precisando do seu cara para mudar a história do Palmeiras, a expectativa é outra. Porque se ele não conseguir ser esse cara, você vai falar, pô, está vendo? Então, é isso que eu acho que tem que ser pensado, Zé. Porque é o lado meio chato de uma situação que está todo mundo muito empolgado com ele. E ele, naturalmente, está ouvindo muitos elogios. Ele está ouvindo agora uma coisa que é muito boa. Henrique, você... O Gabriel Jesus falou, é um craque, é um fenômeno. E ele, assim, ele, diferentemente do Gabriel, ele está sendo preparado. Você já percebe que tem um discurso... Já tem uma forma de... Uma preparação de mídia treine, né? Porque no último jogo, não, eu quero dar muitas glórias ao futebol brasileiro. Isso tudo é uma preparação que ele vem tendo. Ele já está sendo preparado para esse tipo de situação. Então, eu acho que o Palmeiras está ciente disso. O Palmeiras tem duas fórmulas em qual apostar. A primeira forma é Gabriel Jesus. E olha o resultado. Sim. A segunda forma é Gabriel Verón. Sim. E olha o resultado. Tem duas. Tem duas. O Palmeiras está escolhendo. O Palmeiras está vendo. Peraí, eu preciso nem ao céu, né? Nem ao céu aqui também, nem ao inferno aqui também, nem ao inferno aqui também. Peraí, deixa eu encontrar o meio termo. Por quê? Porque ele deve ter alguma coisa de diferente em relação aos pais estarem presentes, ao staff que trabalha de forma diferente, a expectativa que se cria durante os treinamentos, as respostas que ele está dando no dia a dia também deve ser um pouco diferente. O Gabriel Verón, ele ganhou o Mundial de Júnior, no dia seguinte já colocaram no profissional. É. Sim. No dia seguinte. Só que aí o que tiveram que fazer com o menino? Preparação física. Sim. Porque uma coisa é você treinar com 17 anos. O ritmo, a intensidade. Outra coisa é você chegar no profissional. Massa, corpórea, tudo. Ele é forte, ele é isso aqui. Mas o profissional é diferente. Diferente. É diferente. Ele já tem uma estrutura, pelo que dá para ver, ele tem uma formação também de futsal, porque a bola cola no pé dele, então ele consegue proteger bem a bola. Só que no profissional é diferente. Ele vai lidar com jogadores de 30 anos, de 28 anos, que tem muito mais experiência que ele e que pode também fazer mal. Então tem uma série de outras preparações em relação a não é só botar para jogar. Então tem tudo isso. Eu acho o seguinte, eu acho que ele vai jogar de qualquer maneira. Se você colocar faltando 5 jogos ou 3 jogos, o contexto do jogo não muda para ele. Não vai mudar para ele. Eu queria discordar do Zé, mas eu não posso, então vou pedir ajuda para o capitão. Mas isso é uma coisa boa para o garoto. Isso é uma coisa boa para o garoto. A expectativa vai mudar para a gente. A minha cabeça, óbvio, nunca entrei num campo para jogar bola, mas só consigo. Você tem o feeling do campo. Não, mas só porque assim, eu imagino, a pressão, no meu entendimento, de fora do campo, ela é diferente para um menino que vai entrar para jogar uma partida que pode valer um título ou jogar uma partida que já rendeu um título. Sabe? Um campeonato já ganhou, já levou. Me ajudei, capitão. Eu acho que a cabeça dele, ele quer jogar. Eu concordo com o Zé e entendo você. Ele quer jogar. Ele já passou por todas essas ansiedades. Então, assim, ele quer entrar em campo em um próximo jogo, por exemplo. Aí tem um processo, um planejamento para a carreira dele, qual seria o melhor momento. Eu também, Dani, eu particularmente, eu acho assim, um menino de 16 anos que está ansioso para estrear no profissional. Então, eu acho que não teria problemas para ele com o Palmeiras já campeão. Até porque, Dani, a gente já entende um pouco que o Palmeiras falta muito pouco para isso acontecer. Então, assim, é lógico que é um ambiente ainda de seriedade do Palmeiras, trabalho, foco no dia a dia, mas o Palmeiras tem grandes possibilidades de conquistar o título e isso é falado no dia a dia com frequência. Então, assim, falta pouco. Então, o próximo jogo é importante, mas falta pouco. E ele está vivendo essa ansiedade também junto ao elenco profissional. Então, assim, eu acho que na cabeça dele passa o momento da estreia. Eu acho que está muito próximo de acontecer pelos movimentos que o Palmeiras está fazendo com ele, mas também se vier acontecer o Palmeiras já campeão, eu acho que vai ter um sabor especial para ele, eu acho que ele vai desfrutar do momento e a carreira dele a gente já sabe que vai ser brilhante, depende muito dele também. No profissional a gente fala muito sobre isso. A Anabaz é uma coisa, no profissional é outra. Mas tem gente, Dani, também que se sente muito bem no profissional, sabe? Porque os movimentos, o mecanismo de jogo, o Vitor Roque é exemplo disso também no Atlético Paranaense. Então, assim, os gols que a gente viu dele ali condicionam a gente a imaginar que ele vai oferecer muito dentro do profissional também. Tá bom, vou até fazer um intervalo, você desculpa qualquer coisa aí. Não, tranquilo. Depois do intervalo a gente vai falar aqui do jogo entre Atlético Mineiro e Fluminense. O Flamengo tem o jogo contra o Bragantino, o Arrascaeta queimou a mão, eu explico já já depois do intervalo e a gente tem informação ao vivo de Londres também queimou a mão. Mas tá tudo bem, tá tudo calmo. Intervalo é rapidinho. Não, tem ninguém preocupado porque ele já falou que tá tudo tranquilo. Galindo tá sempre ativo. Galindo tá encantado com o Adriano. Tchau. Tchau.